Fala desenhistas! Bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Para conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo é só ir na aba Comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? E no combate anterior tivemos aí um embate entre o Kakashi vs o Satoru Gojo. Agora vamos lá ver quem vocês escolheram para dar o troféu a artes visuais. E olha só, com 58% dos votos o vencedor foi o Satoru Gojo. Ah, é isso aí, parabéns e parabéns a todos os participantes. Agora vamos lá para o embate de hoje que vai ser entre o Zeus e o Adão do anime Record of Ragnarok. Que inclusive é um anime muito top, né? Agora eu vou deixar vocês escolherem qual foi o melhor desenho, tá? Lá na aba Comunidade do canal. Então após esse vídeo vai lá na aba Comunidade e volta no seu favorito, beleza? Lembrando que agora a gente vai fazer aquele tutorial insano. Então vamos aprender a desenhar e a colorir os nossos personagens, né? Não esquece de deixar aquele gosteizão bem massa e compartilhar esse vídeo também que ajuda muito o canal, beleza? Agora vamos lá. Então bora lá moçada, começa aqui nosso tutorial combat. Dessa vez aqui um desafiozão para vocês, hein? Seguinte, vamos começar aqui com esse círculo, tá? Que eu vou marcando com essa fita. Veja só, eu estou usando uma folha no tamanho A5. Ela é o dobro menor do que uma folha A4, beleza? Então é o seguinte, cara, esse círculo você vê que ele chega um pouquinho abaixo da metade da folha. Então você usa isso como referência para fazer o seu, tá? Logo em seguida eu vou demarcar aqui duas linhas onde vai ficar a parte do olho dos personagens. Isso vai valer para o olho do Zeus e para o olho do Adão, certo? Vamos começar aqui pelo rosto do Adão, tá? O rosto do Adão a gente sabe que ele é um pouquinho arredondadinho, né? Só que ele é aquele rosto magro, porém arredondado, tá? Então eu faço uns detalhezinhos meio arredondado. E também o queixo, né? Ele é um pouquinho arredondado, tá? Está toda curvinha aí para vocês verem. Ok, agora com essa demarcação que eu fiz, eu vou começar a detalhar o olho dele, tá? O olho dele, cara, é aquele olho, né? Suave, um olho bem bacana de se desenhar mesmo, tá? Então eu vou usar essas linhas curvadas para fazer o cílio dele, que inclusive parte do cílio dele é grandona, velho. Então vamos fazer essa parte aí também. E aqui embaixo eu vou desenhar a curva do olho, né? Essa partezinha dos cílios de baixo também, com a separação aqui no desenho, tá? Logo em seguida, né? Que a gente faz esses detalhes aí do olho, vamos fazer a íris dele, que também é bem fácil de fazer, certo? A gente faz meio que um círculo recortado, né? Pela parte dos cílios e coloca um outro circulozinho dentro, né? Com um tracinho de bolinha assim do lado de brilho do olho, tá? Então está tudo aí para vocês. Aqui vamos desenhar agora a parte da pálpebra dele, para ficar bem bonitinho, tá? Juntamente com a sobrancelha dele, que não é difícil de fazer também, tá? Ela é um pouquinho curvada na parte de cima, certo? Agora aqui nós vamos começar a colocar uns detalhezinhos, que para mim é a parte mais difícil de você fazer o Adão, é esse cabelo dele, certo? Mas eu vou deixar aqui, ó, bem pausado para vocês. Lembrando que você pode pausar o vídeo a qualquer momento para fazer esse cabelo. O cabelo dele é assim, ele é ondulado, ele tem várias curvinhas, mas ele também vai passando as mechas uma por cima da outra, tá? Então vou fazendo todos esses detalhes. Antes de continuar o cabelo, eu já vou finalizar aqui também a parte do nariz, que é arredondadinho também, tá? E também a parte da boca dele, que ele está com aquela boca bem sorridente, né? E eu vou fazer tudo aí para vocês. Veja que no canto do sorriso da boca, ele é bem escurecido, tá? Aqui agora, antes de continuar também o cabelo, eu vou fazer a parte do pescoço e a parte que vai descendo para o ombro do personagem. Porque se a gente já deixar isso tudo pronto, vai ficar apenas o cabelo para a gente poder terminar, tá? Então faço traço de musculatura aí no pescoço, enfim, tá? Tudo aí para vocês acompanharem certinho. Agora vamos fazer também a parte da orelha, tá? Eu vou marcar uma basezinha aqui na altura do nariz, ó, na altura da ponta do nariz, certo? E a gente vai levar a orelha até a base de cima ali do olho. Mas antes disso, eu vou demarcar uma mecha aqui para poder desenhar a orelha embaixo, certo? Agora começando a orelha, ela tem uma parte arredondada embaixo e depois eu vou fazendo detalhe até a parte de cima. Lembra que eu falei, né? Que vai até a ponta do olho. Então vai ser aquela primeira demarcação que eu fiz para o olho. Em seguida, eu vou adicionar os detalhes aqui dentro da parte da orelha. Pronto! Agora que a gente tem isso pronto, né? Vamos começar a desenhar a parte do cabelo do Adão. Essa parte de baixo são mechas curtas, tá? Só que à medida em que a gente vai subindo o traço do desenho, as mechas vão ficando mais longas e elas vão alterando a direção também. Algumas vão estar puxando para cima, outras vão estar puxando por um traço para baixo, né? E outras vão estar meio que por cima das mechas, tá? Então vai ter algumas mechas que vão ficar por cima, entrelaçadas, tá? E outras mudando a direção. Como vocês podem ver aí, está tudo certinho, tá? É só ir acompanhando, pausando o vídeo e fazendo tranquilamente. Ok, o Adão já está pronto, né? É só a parte do cabelo dele que é complicado, como eu falei. Mas isso aí eu tenho certeza que você consegue fazer, tá? Agora vamos começar a parte do Zeus. O Zeus eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou demarcar o olho, tá? Deixando o olho todo demarcadozinho, certinho. E logo em seguida eu vou começar aqui agora já o traço da sobrancelha. Ele tem aquela sobrancelha gigante, cara. Eu pensei que o Rock Lee tinha a maior sobrancelha dos animes. Mas não, velho. A sobrancelha dele é bem maior do que a do Rock Lee, a do Gai Juntas, cara. Então vamos descer aqui, tá? Ela tem tipo umas mechinhas, tá? De sobrancelha, enfim. Uma sobrancelha bem preenchida. E eu vou desenhar a íris dele logo aqui dentro da parte do olho. Essa parte do Zeus, velho. Ele é um personagem já idoso, né? Ele tem a característica de um personagem idoso. Então ele tem várias texturas aqui na parte do rosto e da pele, tá? Tem parte de rugas dele aqui que a gente vai desenhar. Inclusive no olho a gente já adiciona alguns detalhes. Logo em seguida eu vou pra parte do nariz, né? Que ele tem um nariz grosso também. Então vamos desenhar aqui, tá? Inclusive, depois que eu faço todo o detalhezinho do nariz e mais um detalhezinho de expressão ali no rosto, Vamos fazer o bigode dele, que também é um bigode gigante, cara. Então tudo isso a gente vai fazendo. E veja que essa parte do bigode dele, né? Parece tipo um cabelo mesmo, assim, na parte da boca. Então eu vou fazendo um detalhe tipo como eu fiz com o Adão, né? Uma mechinha vai pra um canto, outra pra outra. Enfim, tá tudo aí detalhadozinho pra vocês. E logo em seguida a gente define a boca também, tá? Lembrando que essa parte do olho e a boca dele vão ser totalmente pretas. Eu nem vi, nem lembro. Eu já assisti o anime, mas eu não lembro se o Zeus mostrava a língua, cara. Eu acho que não consegue ver língua nele. É bem estranho o personagem, cara. Agora aqui é assim, pessoal. Eu vou definir uma partezinha no rosto dele, tá? Vou colocar uns detalhezinhos no rosto, certo? Pra fechar. E logo em seguida eu vou definir a parte de baixo da barba, tá? Com uns detalhes do lábio dele aqui embaixo também, certo? A barba ainda a gente vai completar depois. Mas antes disso, vamos definir logo algumas texturas aqui, expressões que tem na parte da testa dele. Algumas rugas também de idade, tá? Então a gente vai definir toda essa partezinha. Inclusive vamos fechar também a lateral da cabeça dele. E no centro, né? Na parte da cabeça tem uma mechinha de cabelo que vai aparecer pouco aqui no desenho. Mas quem assistiu sabe dessa mechinha de cabelo que ele tem no centro, tá? Logo em seguida eu vou definir a orelha que vai da ponta do olho também até a ponta do nariz dele. Lembrando que o Zeus, ele tem um rosto maior do que o do Adão, tá? Então eu estou definindo um pouquinho maior aqui também, tá? Mesmo tentando deixar na proporção um personagem com o outro, certo? Então veja que o nariz até do Zeus, ele ficou um pouquinho mais abaixo. A boca também ficou bem mais abaixo, tá? Agora eu faço uma curvinha ali para definir uma parte do pescoço dele. Enfim, ele tem aquele corpo gigante, né? Ele está transformado. Aqui eu vou definir também o restante da barba na parte de baixo. E agora eu posso fazer a parte do corpo dele aqui que resta no desenho, tá? Esse corpo dele aqui a gente vai trabalhar muito com traços curvados, tá? Afinal a gente está trabalhando muito com músculos. Eu vou colocar partes da roupa dele também, né? Das vestias dele. E algumas veias, tá? Porque quando ele fica transformado assim também aparecem algumas veias no personagem. Entre outros tracinhos de textura que eu vou adicionando aí. Vai ficar tudo aí para vocês certinho. Agora pronto. Já temos nossos personagens aí definidos. Vamos fazer toda a lineart. Eu vou usar essa canetinha na ponta 05 e fazer a lineart e volto já com vocês. Beleza. Olha só como ficou. Toda a lineart do desenho ficou bonitão, né? Eu já fiz o preenchimento nas partes pretas do olho da boca dele também. E também no olho do Adão, tá? Para a gente fazer a pintura, cara, o Zeus tem aquela pele meio cinzenta, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um cinza. No caso aqui eu estou usando um cinza queimado, tá? E eu vou fazer vários efeitos de sombreamento aqui por ele. Não importa o cinza que você use. Tem que ser um cinza para fazer o sombreamento de toda a parte do corpo aqui do Zeus, certo? Em seguida eu vou vir com areia, vou passar por cima desse cinza que eu tinha passado aqui de sombreamento, tá? E vou passar na parte da pele dele restante também. Na parte do sombreamento eu forço o areia, tá? Na outra parte restante eu não forço. Eu deixo ele um pouquinho mais clarinho para ele ficar com aquele aspecto pálido, certo? Se você não tem o areia, você pode fazer isso usando um laranja, tá? Pega um laranja mais clarinho que você tiver e passa ele da forma mais clara que você puder também. Você vai conseguir um efeito bem parecido, certo? Aqui com o cinza azulado agora eu vou definir algumas partes restantes que ele não tem muitas cores diferentes, tá? Então toda a parte de bigode, cabelo dele e da roupa vai ter um sombreamento com esse cinza azulado. Veja que nessas partes de bigode dele, né, da barba e também da sobrancelha, eu faço meio que uns tracinhos, né? Para definir como se fossem alguns fios mesmo, tá? Aqui o olho é amarelo, eu vou usar um amarelo limão para fazer, né? Que é um amarelo bem diferenciado, tá? E para fazer a parte do fundo do personagem eu vou usar um sépia, você pode usar o preto mesmo. Eu vou fazer um preenchimento base deixando tipo uma mancha aqui, né? De movimento que logo em seguida eu vou vir com o vermelho e passar por cima de tudo. Inclusive do sépia que eu tinha passado, que aí vai ficar um pouquinho mais avermelhado, tá? E aí vai ficar o nosso primeiro desenho feito, né? O primeiro personagem aí, o Zeus todo colorido e pálido, né? Como eu falei para vocês. Agora vamos colorir o Adão. Para colorir essa parte do Adão, nós vamos começar com o Bordeaux, tá? O Bordeaux eu vou gerar todo o sombreamento base dele, certo? Eu falo sombreamento base porque a gente vai ter uma outra cor para gerar sombra também no personagem. Então eu vou usando meio que um efeito de degradê. Então em alguns cantos eu vou deixando o escurecido, depois eu vou soltando um pouquinho mais a mão. Para deixar um pouquinho mais leve. E aí eu faço sobre toda a parte do rosto e do corpo dele que aparece aqui no desenho. Logo em seguida eu vou vir com o Canela e vou fazer umas sombras mais fortalecidas, tá? Que é umas sombras mais de canto aqui no desenho, certo? E aí sim eu venho com o rosa claro. Passo por cima de todo esse sombreamento que eu fiz. E inclusive o preenchimento base da pele eu vou fazer com o rosa claro também. E aí é onde está. Na parte de sombreamento eu vou forçar um pouquinho só o rosa claro. Na parte base da pele eu não vou forçar. Eu vou passar ele normalmente para deixar uma partezinha um pouquinho mais clara, tá? E aí vai ficar esse efeito bem bacana na coloração. Pessoal o cabelo dele a gente sabe é um cabelo um pouquinho amarelado, tá? Mas tem a cor exata do cabelo dele que se chama ocre, tá? Então se você usa os lápis de cor da Faber Castell. Pega a cor ocre caso você tenha e vai fazer esse efeito aqui. Mas antes da gente colorir o cabelo eu vou vir com cinza. O mesmo cinza que eu usei no Zeus. E vou fazer vários efeitos de fios aqui que serão o sombreamento do cabelo. Inclusive eu vou usar esse cinza para fazer um efeito de sombra na parte do olho, tá? No globo ocular dele aqui, certo? Então assim que eu defino todos os fios aqui do desenho do personagem. Eu vou vir com o ocre e vou fazer a coloração por cima do cinza. Na parte cinza eu vou passar ele forte, tá? Porque eu quero que o cinza se torne um ocre bem escurecido, tá? E aqui na outra parte que ficou em branco, né? Eu vou passar ele um pouquinho mais claro. E aí a gente vai conseguir a tonalidade exata do cabelo do Adão lá do Aninho. Se você não tem essa cor aqui, tá? Esse ocre, você pode usar o amarelo mesmo e deixa o cabelo um pouquinho mais claro, tá? Usa o amarelo passando ele um pouquinho mais de leve, beleza? Em seguida eu vou passar um branco por cima de toda essa parte do cabelo Porque como eu tive que passar ele clarinho Ficou aqueles pontinhos brancos que a gente odeia, né? Então o lápis de cor branco vai resolver isso, tá? Aqui no olho eu vou usar um azul Azul normal mesmo, deixa um efeito de degradê aqui na parte de baixo E aqui para a parte do fundo do desenho vai ser a mesma coisa que eu fiz com o do Zeus, tá? Eu vou deixar o mesmo sombreamento, as mesmas manchas Só que tem um porém Ao invés de eu usar o vermelho, eu vou usar o azul de fundo, tá? Então vai ficar um fundo com uma parte avermelhada E o outro fundo aqui com a parte azulada, certo? E é isso aí, aí tá o nosso desenho de hoje Nosso tutorial combat Eu gostei demais de fazer esse desenho Eu queria muito fazer ele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado também Então não esquece O like é muito importante nesse vídeo E claro, o compartilhamento também Compartilha que ajuda demais o canal E vai lá votar aí agora no seu preferido, tá? Valeu e até a próxima Olá amigo desenista Se você sentir dificuldade em desenhar e quer passar disso pra isso De uma forma bem didática e rápida de se aprender Chegou o meu mais novo método de desenho Aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais Podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo Além de criar seus próprios personagens Clica no link da descrição e saiba mais Tchau 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 Tchau